Bom pessoal, o assunto agora é Michele Bolsonaro. Quem vem acompanhando a gente hoje já viu que mais cedo eu trouxe uma matéria de pesquisa aonde Bolsonaro vencia Lula nos cenários em que ele foi encaixado. Lula só tinha, ou melhor, Bolsonaro vencia todo mundo. Lula só tinha vantagem quando Bolsonaro estava fora da pesquisa. Foram 14 modalidades sem Bolsonaro. Todas Lula estavam na frente. Aí botaram Bolsonaro em duas, nenhuma Lula conseguiu nada. Só que aí a coisa começa a entornar mais ainda. Porque também foi feita uma pesquisa com Michele Bolsonaro. E eis que Michele Bolsonaro literalmente colou em Lula. Ou seja, tanto Bolsonaro quanto Michele serão os calcanhares de Aquiles de Lula daqui pra frente. Agora dá pra gente entender a intensificação contra Michele Bolsonaro. Obviamente, Janja, a atual primeira-dama, deve estar arrancando os cabelos. Pensando como é que Michele consegue tanta popularidade e ela não. Isso é prego batido e ponta virada. Popularidade de Janja... Enfim, não sei nem se tem. Agora Michele Bolsonaro, por onde anda, é show. É uma multidão ali querendo acompanhar, querendo estar junto. Enfim, é porque também... Mas vem que a desculpa de Janja é porque ela viaja muito com o nosso dinheiro. De repente, sei lá, na França não tem brasileiro muito. Não sei. Será que é isso? No Egito não tem muito brasileiro. Espanha, será que é isso? Porque aí... Bom, vamos pra matéria. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo. Ative o sininho das notificações e marque a opção receber todos os vídeos na descrição. Pra você que gosta do nosso canal e quiser nos ajudar, tem a nossa chave Pix. É uma forma de você colaborar com o canal Brasil Notícias e dar aquela forcinha pra gente continuar firme e forte por aqui. Faça a sua parte, nos ajude. A nossa live, gente, todos os sábados, às 20 horas, 30 minutinhos. E aqui é o seu comentário, quem faz a live. Todos os comentários a que a gente lê ao vivo aqui, durante a transmissão. Responde, bate aquele papo legal. E no final da descrição tem o link do Twitter pra você seguir a gente e receber as matérias assim que a gente posta aqui no YouTube. Assim você não perde nada. Caso as eleições presidenciais fossem realizadas hoje, embora estejam marcadas para 2026, um nome da ala centro e centro-direita surge como o mais competitivo em uma confrontação direta com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, de 78 anos. Michele Bolsonaro, PL, ex-primeira-dama, com 42 anos. Embora não tenha histórico de candidaturas, Michele foi incluída em uma pesquisa de intenção de votos conduzida pelo Paraná Pesquisas, na qual alcançou 43,4% em comparação aos 44,5%. Ou seja, tá na cola, literalmente, de Lula. Enfim. Esses dados foram amplamente divulgados nas redes sociais pelo presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira, do Piauí, partido responsável pela encomenda do levantamento. Atualmente, Michele Bolsonaro lidera o PL Mulher e é considerada uma possível sucessora de Jair Bolsonaro. PL, em uma eventual corrida presidencial, especialmente porque o marido permanece até, então, inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Na pesquisa realizada entre os dias 18 e 22 de março de 2024, outros candidatos foram avaliados. Todos com pontuação numericamente inferiorizada de Michele, algumas vezes dentro da margem de erro. Entre eles estavam os governadores Tarcísio de Freitas, Republicanos de São Paulo, Romeu Zema, Novo de Minas Gerais, Ratinho Júnior, PSD do Paraná e o Ronaldo Caiado, União Brasil de Goiás, juntamente com a senadora Tereza Cristina, PP, e o próprio Ciro Nogueira. Bom, aqui Tereza Cristina, Ciro Nogueira, Ronaldo Caiado e... Cadê o outro? O Ratinho Júnior, acho que esses aqui deviam buscar, né? Bom, no caso da Tereza Cristina e do senador Ciro Nogueira, bom, eles têm mandato pela frente, até vale a pena disputarem ali uma eleição, porque eles não vão perder nada. Mas o Caiado e o Ratinho Júnior, acho que eles deviam buscar um senado, porque os dois estão ambos, ambos estão, né, ali finalizando o segundo mandato no governo dos respectivos estados, que é o Paraná e o de Goiás. Eu acho que para eles seria o mais vantajoso buscar o senado para garantir ali a permanência, né, no Congresso. A pesquisa entrevistou dois, deixa eu ver aqui, duas mil... Deixa eu ver aqui, deixa eu ver, duas mil... Duzentos e quatro eleitores de 162 cidades distribuídas pelas 27 unidades federativas. A margem de erro da pesquisa é de 2,2 pontos percentuais, com grau de confiança de 95%. Bom, informações do Poder 360. A gente pegou a matéria no Terra Brasil Notícias, que pegou a informação lá do 360. Tá bom, gente, tá aí a matéria, né? Michele Bolsonaro é mais... Você vê, eu fico pensando... Lula deve ficar, sabe, pensando... Companheiros e companheiras... Meu Deus do céu, gente, eu queria que Zanja fosse igual a Michele, porque Michele, nem Grace Hoffman consegue o prestígio de Michele, porque tá difícil. Ela já tá começando pra sair. Aí é que você vê a falta de objetivo da própria esquerda. Michele Bolsonaro é um nome feminino que desponta dentro da política. Olha só. O que é que a esquerda tanto defende? Mulheres na política. Mas é estranho que a mesma turma que defende mulheres na política tenta derrubar Michele da política. Dá pra vocês entenderem a contradição? E olha que ela chegou, gente. Pode-se dizer hoje que ela é um dos nomes femininos que mais tem o carisma e a abrangência dentro do país. É um dos nomes mais populares. Gleisi Hoffman nem de longe tem a popularidade de Michele. Janja nem de longe tem. Mas mesmo assim, a esquerda feminista é contra Michele Bolsonaro. Dá pra entender, em vez deles abraçarem, defenderem a causa, o nome que tá fazendo aquilo que a gente quer que seja feito, que se envolva na política. Não, não. São os primeiros a derrubarem. É aí que eu digo pra vocês. Eles defendem a causa, mas não atuam por ela. Bom, comentários pra gente finalizar aqui. Deixa eu ver. Rosa Maria Santa, minha grande amiga. Como é que você está, querido? Ó, recuperação, hein? Comentou aqui. Eles viram o mico e o ridículo que eles iam passar. Aliás, mais um. Porque a PF, nesse desgoverno, tá batendo recorde de micos e ridículos. E fora o cúmulo do absurdo que faltou aqui na listinha. PF decide não indiciar Bolsonaro no caso da baleia. A baleia não compareceu pra prestar queixa. Pra Fabrício Silva, eu já estava achando muito estranho. Essa... É, eu já estava achando... Essa... Essa... Essa BNESSE... Já está combinado. O jogo... O AB vai entrar e STF derrubar o projeto. É só que aí é que tá. O STF não pode derrubar o projeto. Pelo contrário, o STF, ele tem que fazer cumprir. Porque quem legisla é o Congresso, né? Se o STF derrubar o projeto, ele está violando os limites dos poderes. Se Lula aprovar fim da saída de presos, o AB vai entrar com a ação para derrubar o projeto. Marcado aqui. Fabrício Silva... Dessa vez, Lula foi malandro. Pra caramba. Sabia que não ia dar. Ninguém ia porque passar vergonha. Comentou no vídeo. Manifestação do PT contra Bolsonaro foi gigante. 26 pessoas em Lisboa e esvaziada no Brasil. Teve alguém que falou aqui que dava pra colocar o pessoal na Kombi do Manel, né? Tá aí. Valeu, gente. Daqui a pouquinho, voltamos com mais informações. Fui!